Porque, para você ter uma ideia, assim que eu me formei e eu abri o meu negócio, eu abri o meu negócio em agosto e em março veio a pandemia. Então, você imagina, para uma pessoa que era nova, né? Que não tinha ainda aquele tato, aquela coisa de empreendedor, porque até então eu era uma acadêmica, né? E aí, abri o meu negócio e já veio a pandemia. Então, eu tive um investimento e aí já tive que ficar fechada, arcando com o meu consultório ali, com o meu espaço, porque quando eu abri, eu tinha o meu próprio espaço, né? Então, eu fiz um investimento, eu tinha a minha sala e tal e foi bem difícil, né? O que realmente me sustentou nesse momento foi o emprego na faculdade, porque eu tinha o meu salário garantido, né? E então, eu conseguia ali arcar com o aluguel, com os gastos que o consultório estava dando, né? Mesmo sem eu estar funcionando. E aí, você começar um negócio novo, num momento de pandemia, na verdade, né? As pessoas até chegam para mim e falam, Adriana, na verdade, você tem que começar a contar que o seu negócio mesmo está começando a partir de agora, praticamente, porque durante a pandemia, nos dois anos, as coisas ficavam muito incertas. Tinha momento que a gente abria, tinha momento que tinha que fechar. E aí, você tem que começar a contar que o seu negócio mesmo está na faculdade, né? Obrigado.